Assim que viu João no altar, Sónia sussurrou, não, certo é que o casamento não resultou e foi cada um para seu ato. Ela, com 33 anos de idade, natural de Santarém, está, segundo uma fonte da produção, à procura de refazer a relação com o ex-namorado, musulmano, que lhe terá telefonado na véspera deste casamento às cegas. Mas o casamento falhado não foi o único que veste na vida do arquítoco de Coimbra. Em 2011, João começou a jogar o meu C.A.R.S.U.T., jogo de simulação de ambiente e operações militares, na equipa C.A.P.S.A., de Aveira. É uma espécie de vai em que dá algumas estratégias de guerra, explica uma fonte próxima do candidato. Mas o episódio dramático haveria de alterar a vida de um amigo próximo do João assim como a do próprio arquítoco. O líder da K.A.P.S.A., João Ricardo, conhecido por D.E.M., sofreu um acidente grave de automóvel. O moito de pesados à primeira vista chegou a fazer uma tatuagem nas costas dedicada ao amigo e organizou um evento para o homenagear, que acabou por se tornar um dos maiores da Europa e acabou com João a ser acusado de traute. Da Associação Litoral, a A.S.U.T. junto com a salda que teve a organização. No dia do evento, um dos participantes teve de ser levado ao hospital e a aula mandou parar o jogo sem explicações, segundo a mesma fonte. Cada partícula tinha pago de 20 euros e exigiu o dinheiro de volta. O João não conseguiu aguentar a pressão nem responder às questões sobre onde foi utilizado o dinheiro, esclarece-me amigo. E os problemas não ficaram por aqui. João começou a vender produtos de K.A.P.S.A.P.S.A. e a trabalhar numa pivaria para pagar as despesas contraídas com o jogo, mas foi fotografado e insultado nas redes sociais. Todos diziam que iam lá ter com ele e o João acabou por se isolar para não ter mais confusões. Ele foi difamado e ativarizado. Garanta um amigo toda a história na edição desta semana da TV Guia. Já nas bancas.